Música 25 de agosto se comemora o Dia do Soldado, data em que se homenageia o nascimento do Marechal Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Durante a solenidade no Clube do Exército em Brasília, que contou com a presença do Ministro da Defesa, Raul Jogman, foram agraciados com a medalha do pacificador, militares e civis que tenham prestado relevantes serviços para o Exército. Aqueles que se destacam na prestação de serviços em prol do Exército, em prol da nossa nação, emblematicamente, estão todos aqui reunidos, colocando as nossas ações, os nossos valores, o patamar que deve estar de serviço da pátria, acima de qualquer divisão de caráter ideológico, político ou de interesse grupais. Parabéns! Com a entrega dessa medalha, nós estamos dizendo que o senhor ou a senhora é um dos nossos. Parabéns ao nosso soldado, ao soldado brasileiro, motivo de orgulho para todos os brasileiros e brasileiras. Viva o Exército Brasileiro, viva as nossas Forças Armadas e viva o soldado brasileiro, orgulho do Brasil. Viva o Exército Brasileiro, viva as nossas Forças Armadas,ع学 preservationам, viva as nossas Forças Armadas, transportações e emergenções. Viva o Exército Brasileiro, viva o Exército Brasileiro, viva as Kontradoriais. O que é isso?